Uma mesa redonda de debates foi realizada por alunos do projeto Ecoando desenvolvido por um colégio de Jatai. O evento aconteceu no auditório do colégio na noite de quarta-feira. O projeto Ecoando envolveu discussões como família, segurança pública, tráfico humano e fraternidade, envolvendo judiciário, legislativo, executivo, religiosos e pessoas comuns da sociedade. Membros da UAB, Polícia Civil, Judiciário, Legislativo, Instituição Família, Instituição Escolar e de outros segmentos participaram do debate coordenado pela professora Fanny Silva Inascimento, coordenadora do projeto Ecoando desenvolvido com os alunos de terceiro ano do Colégio Bom Conselho. Inicialmente, nós pensamos na possibilidade reflexiva de desenvolver nesses alunos uma habilidade específica de análise temática acerca do processo social que envolve a nossa realidade atualmente. Tendo em vista esse processo de envolvimento, esses alunos são convidados a ver, um olhar diferenciado, a analisar esse contexto social, não como uma forma de julgamento, mas estabelecendo uma análise, um poder de análise e, finalmente, agir. De que forma ele poderia, de uma maneira consciente, de uma maneira, vamos dizer, madura, crítica, e cidadã, de que forma que ele vai intervir nesse processo. É daí que vem esse nome, projeto Ecoando? Isso. O Ecoar dá aquela ideia de colocar a voz, de se propor a algo, de se manifestar. Então, acerca disso, os alunos foram, vou dizer, seduzidos a participar dessas várias instituições que congregam a comunidade local, envolvendo a família, envolvendo os jovens, envolvendo sociedade pública, a promotoria pública, a segurança pública, enfim, nós fizemos, assim, uma visitação de um âmbito bem complexo mesmo dentro da comunidade local. O balanço desse debate, dessa mesa redonda, ele terá segmento em sala de aula também? Ele se estende fora a escola também, junto aos pais e alunos? Sim, nesse momento, os pais também foram convidados a participar, até porque a família é a base social de todo esse relacionamento. Pena que nem todos participaram, mas o convite foi extensivo e, assim como os trabalhos, nós estamos há quase 60 dias trabalhando acerca dessas observações, dessas análises. Então, o objetivo é que esses alunos possam, de forma madura, de forma consciente, elaborar o seu próprio conceito de cidadania. Elaborar o seu conceito de vida social. A sua relação com o meio, a sua relação com o transcendente, de que forma que esse ser humano se constitui, de que forma que ele se completa. Posteriormente, eles estarão postando na internet um vídeo educativo. Eles elaboraram, reunindo todos esses conceitos dentro da temática filosófica, sociológica e ética, elaborando, produzindo um vídeo educativo, que é o resumo de todo esse processo do aprender. Durante o debate, os alunos discutiram com os participantes temas ligados à realidade vivida no país e no mundo, que nada mais é que a consequência da desestruturação da mais importante instituição social, a família. O projeto buscou refletir sobre de quem é a responsabilidade dos problemas sociais vividos pela sociedade, já que, na solução desses problemas, há sempre um repasse de responsabilidade entre as instituições. E as perguntas feitas pelos alunos envolvidos no projeto Ecoando surgiram exatamente deste conceito. Por que sempre passar a responsabilidade adiante? explicou essa aluna. Eu e o meu grupo fizemos o vídeo e a gente tentou juntar todos os poderes, o legislativo, o religioso, a família como instituição principal na formação do jovem. E a gente tentou fazer a junção disso tudo para a gente poder pensar de quem é a bola, quem é o responsável por tudo isso que está acontecendo na sociedade. Então, eu acho que é isso. O projeto, a intenção dele é nos fazer refletir quanto a isso. A que conclusão vocês chegaram? Então, a bola a gente tem que segurar ela em conjunto. É uma realidade atual, que não depende só de mim, não depende só de você. É a sociedade como um todo. Nós temos que segurar juntos essa bola. É mão dada e é isso aí, caminhar junto. Ao final, esse membro do legislativo jataiense, que também participou do debate, destacou a importância da discussão. Eu, particularmente, só tenho que agradecer, primeiramente, por ter sido um dos convidados da turma de terceiro ano do Bom Conselho e parabenizá-los pelo projeto, um projeto amplo, lindo, eficaz, que vai ao ponto de fazer a pergunta para todos nós de quem é a bola da vez, quem são os responsáveis, qual o nosso papel social, qual o papel da família, qual o papel da escola, qual o papel de nós, homens públicos, qual o papel do Ministério Público, dos órgãos representantes públicos, da política, de quem é a bola, de quem é a responsabilidade e o que nós podemos fazer por isso. Isso tudo foi debatido. Cada um falando, também a igreja, me desculpe, também estava presente o representante da igreja, representante do nosso bispo Dom Margela. Então, isso tudo foi discutido. Se nós formos falar aqui tudo nas questões de cada área, nós vamos ocupar muito tempo. Mas nós precisamos de pensar que a bola é de todos nós. A culpa, a responsabilidade, começa na família, vai para a escola, termina na política, nos homens públicos, nos órgãos públicos. Começa quando nós batizamos os nossos filhos, nossas crianças, qual que é o papel do batizado, se o nosso papel é apenas dar presente bons, os padrinhos dar presente bons, ou designar o caminho da fé, o caminho de Jesus, o caminho da igreja, qual o nosso papel como político, qual a responsabilidade que nós temos com a educação do nosso país, qual a responsabilidade que nós temos com a segurança do nosso país, qual que é a obrigação, qual a responsabilidade que nós temos para formar bons cidadãos, para que no futuro ela possa educar a sua família e estabelecer laços positivos na sociedade. Então isso tudo foi discutido, é um projeto que deve ser repensado e estruturado de forma mais abrangente para toda a sociedade. Nós precisamos de pensar isso, em planejar um novo projeto desse, mas que abrangesse toda a sociedade de Ataí, que projetos igual a esse devem ser receitas para todas as escolas instituições que mexem com adolescentes, com jovens, como houve aqui hoje no Colégio Bom Conselho. Então eu só tenho que agradecer por eu ter sido convidado e parabenizar por esse lindo projeto aí que veio de encontro com o que é a nossa realidade, a nossa vivência. Eu me sinto muito feliz mais uma vez e tenho a certeza que hoje quem esteve presente saiu daqui com a responsabilidade para si, de se cuidar e de cuidar do próximo também. O evento foi encerrado com a distribuição da carta aberta para a comunidade, elaborada pelos alunos envolvidos no projeto.